80 tiros é o que separa o militado, o militante, o que vocês querem? Alguém pode segurar o meu palco. 80 tiros é o que separa o militado, o militante, que a favela chora o que? Sgt! Ae, tem boas sangrentas, mas a gente se lamenta aí, a cada dia, mas o freestyle é bom, o Zed é um leque, tomou fu, entrando na sua hemoglobina, invadindo todo o seu sistema. Mas daquele jeito mano, o freestyle na infância, ataco sua veia, ataco seus vasos, o assunto é Yu-Gi-Oh e eu sou o pote da ganância, muita fome na vitória, muita fome ao pote não, eu não sou equivocado, mas daquele jeito eu sou guerreiro lírico, rimo espírito, hoje eu acordei invocado, sai na febre do rato, no pulo do gato, mas eu não sou suicida, sai na febre do rato, no pulo do gato, eu tô pronto pra acabar com as suas sete vidas. Eu só tenho uma, bato nesse beat e desço igual a puma, se eu tô no jogo eu bato igual a puma, esse cara quer ganhar de mim, foi isso mesmo que eu reparei, ele falou que morreu e ressuscitou, você não é o Kabuto e nem tem Edo Tensei. Se eu tivesse o Edo Tensei, eu ia desbloquear porque eu tô pique em Itachi, uou, você teta com a lente, arrebenta meu mano, o verso vai a mil, ele fala de infância, eu sou pique em César de Matos, é uma canção infantil. Uouuuu! Eu sou infantil, tá ligado? Tô tranquilão. Zed evoluiu, já que eu sou infantil, eu aprovo a educação. Uouuuu! Entendeu o que eu falo? Pris-sal eu vou te fazer circular, não ligo se viralizar. É canção infantil, sou fabuloso compondo uma fábula. Uouuuu! Quem é fabuloso? Desce mais, quem é profundo? Fabuloso igual ao Luiz Fabiano. Não marcou nenhum gol na Copa do Mundo. Aê! Tô batendo o cara, eu prometo mano que eu vou batendo o Zed. Rimou pra caralho contra os outros, mas sempre quando tu rima com a Lê você perde. Não, não teria ganhado da ultima vez, não. Você entende? Sem zum zum, daquele jeito meu parceiro, se eu nunca tivesse ganho eu não tava 4 a 1. Pra você, mas eu não conto o placar, cê tá ligado no improvisado. Todo mundo tá correndo, eu não quero chegar em primeiro porque eu não sou comparável. Fala que tá 4 a 1. Tá vendo que ele é de gays? Na verdade tá 6 a 1. Polizeu, Meyer, Tanker, Al Cortez. Aê! Ficou tristinho. Foda-se! Hoje eu tô dando porrada, não tô dando carinho. Eu fiquei tristinho. Fiquei tristinho. Que bagulho doido, pode pá. Perdi polê no tanque. Sabe qual é mais interessante e eu nunca pisei lá. Pra tu falar isso, tu é meio doente. É tipo tu me comparar com Deus e eu perdi sem estar lá. Eu devo ser onipresente. Eu vou rimando, mas eu sou um cara prematuro. Sabe por que eu falei do tanque? Que eu já te ganhei no passado e tô pensando no futuro. Aê! 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 Ei, minha louca. Se eu nunca te ganhei no tanque, você vai pro tanque. No máximo você vai lavar roupa. Ei, 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 tem barulho pra bater. Aê! 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 no gritinho foi uma lei vamos que vamos no gritinho foi bom, eu gostei porradinha juiz jurados por favor, 3, 2, 1 é isso ai pra ser um segundo jurados vamos pro alto e vamos pro ciclo do alto ai, ta me encerrodando o troco já foi bom ladão que o gol bota o fogo perdeu foi 4 direto ta fora esse tempo do família tá cheio vamos pro ciclo é, to vendo isso vai def, vai def caralho ei, ei, ei se nego vê a roda cultural acha que é gangue vê o coliseu crescer acha que é gangue vê a cultura crescer acha que é gangue vê os pretos crescer acha que é gangue vê o coliseu crescer acha que é gangue vocês querem ver são gangue voa voa complainue E mais um, três, dois, um, eu vou! Sabe o que eu faço freestyle? Rima que eu boto no VAR Esse cara é muito fraco Pra mim erram pela SAB Ele falou que eu vou circular Rap de freestyle, mano, é meio improvisado Eu sou matemático, eu te mato fácil Rap é circular e eu rimo teu quadrado Dobro do rima, mano, é semexacina No primeiro verso você até falou de hemoglobina Só que eu faço verso vagabundo Porque essa é minha virtude Se dependesse de você doar o sangue pra batalha A batalha voltava com atitude Voltava com atitude, eu só solicito Doer meu sangue, eu fiz a transfusão E eles traduziram os meus gritos Mas você não entende nada Mas de freestyle é a sua parada Falou de quadrado na geometria Tem cada um com seu quadrado E cada um com a sua quadrada Eu vou falar uma história daquele jeito Sabe que a rima não muda É cada um no seu quadrado Emissão ao quadrado Vou mandar o teu corpo pro triângulo das bermudas Calma, meu mano, é outro patamar Vou daquele jeito e eu não paro Vem comigo, mano, que eu rimo Isso é um fato Ele mandou uma rima Eu faço free Certo que free que eu acrescento Meu freestyle é igual os triângulos da bermuda Ninguém explica o meu talento Rima para na treta É nos triângulos da bermuda Que hoje você vai perder a sua caixa preta Eu não pego na chapeta Porque você é vacilão Vem comigo, meu parceiro Eu não preciso lavar jato dentro do meu avião Mas você entende? Triângulo da bermuda, não Porque o presidente é o cara de araca Triângulo da bermuda Tá sobrevoando Mas tem coca ainda no avião da FAB Tudo bem? O que é que então eu fiz? Tinha três quilos no avião da FAB E dois quilos e meio no teu nariz Aê! Tudo bem? Só que o inverso é o início O avião da FAB tava com o Bolsonaro Minha rima se tornou um lança-mício Uoooooo Não, por isso que eu faço num improvisado Você espera a aprovação da plateia Então o teu míssil é teleguiado Uou! Cê não entende nada, meu parceiro Isso é hilário Não é cocaína que tem dentro do meu nariz E argumento na mente Olha a grossura do glossário Uou! 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 Na rua dele os manos só sabem traficar E o governo protege não, ele só faz mimicar Vários menores fazem composição e nem terminaram sua química O Alê nunca perde em tempo à toa Você falando interverso pra mim, você sabe meu mano que a rima é louca Falta ensino médio pro meu público, os cara aprende matemática só na boca Não, não, tá ligado, eu tô no sapatinho Uns aprenderam no crime, outros tiveram no foco, trilharam o caminho Ei, tá aquele jeito parceiro, gabarita, provi, não peço cola Meus irmãos estão com dólar, nenhum deles mais forte é em dólar Os melhores MCs estão aqui, troca E tem como, moleque, são bravos demais A gente sempre agradeceu pra nossa vida, aquele que teve a presença Rapaziada, alô, tá tudo no nome de vocês Barulho, quem acha que levou esse terceiro round, foi meu mano Zed? Barulho, quem acha que levou esse terceiro round, foi meu mano ali? Deu Zed pela plantaia, jurados por favor, 3, 2, 1 Lindo pai, amassou Zed!